Bom dia, comunidade Loyola. Hoje nós estamos aqui comemorando a Semana Cultural e a gente começou com Cura Loyola, com a disciplina de artes. Fizemos um trabalho juntos, por que não um trabalho na rua? E isso é arte urbana, ou seja, Belo Horizonte sobre um novo olhar. Como a música tem muito a ver com essa questão da rua, do tocar, da música lá fora, por que não, então, construir os tambores de lata com fita com os meninos? Algo reciclável, fácil de fazer, onde os meninos aprendem ritmos, composições e também, principalmente, o quê? Brincar, brincar com a música. E hoje eles vão fazer essa intervenção sonora, lá na rua, tocando. E, apesar de tudo, foi muito trabalhoso, mas muito aproveitoso. É isso aí, comunidade. É um projeto muito interessante, da terceira série do Ensino Fundamental, que não só resgata, mas registra um pouco da importância da identidade urbana de Belo Horizonte. A gente traz para a criança que ela tenha o talento de ter um olhar no que está em volta da nossa cidade. Ele possa ver um grafite, uma arte urbana, ver algumas manifestações do congado, estampado nas paredes, na sua comunidade, para que possa refletir um pouco sobre essa questão. E, é claro, botar os alunos para poder refletir e visualizar o que Belo Horizonte tem de importante na formação cultural do país e da sua personalidade. E, é claro, botar os alunos para poder refletir, e, é claro, botar os alunos para poder refletir, no caso de aprender. Amém. 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 Amém.